Música Mortes chegam a 107 no Rio Grande do Sul e há previsão de frente fria e chuva nos próximos dias, o que pode dificultar o trabalho de busca e resgate de vítimas. A tragédia no estado gaúcho já deixou 428 cidades prejudicadas pelas enchentes e mais de 232 mil pessoas estão fora de casa. O trabalho das autoridades e voluntários continua nesta quinta-feira para resgatar pessoas ilhadas e nas buscas por 136 pessoas que ainda estão desaparecidas. Além disso, um cavalo que estava ilhado em um telhado de uma casa em Canoas foi resgatado nesta manhã. O governo federal anunciou a chamada MP da Reconstrução, com investimentos de quase 51 bilhões de reais no estado. Essa e outras notícias você confere no site do SBT News. Legenda Adriana Zanotto